Olá, mais uma vez bem-vindos. No vídeo de hoje vamos responder a pergunta de um amigo. Pergunta ele, fui instruído após afinar meu instrumento, pegar as cravelhas dessa forma e pressioná-las para dentro. Bom, vamos lá, vamos falar um pouco a esse respeito. Antes disso, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando por aqui e pelas outras redes sociais, como Instagram, tá bem? E quem é novo aqui e está acompanhando de um tempo para cá, temos muitos vídeos antigos, dê uma olhadinha aqui, tem vídeo que tira muitas dúvidas também, tá certo? Então, vamos falar desta questão aqui. Bom, eu já ouvi isso, muita gente falar. Ah, eu afino o instrumento, né? E depois que eu afino, eu vou empurrar as cravelhas. Bom, isso vai gerar diversos problemas, né? Inclusive a desafinação. Jamais faça isso, tá? Isso é proibido. Por quê? Porque a pressão que a gente faz gera ali, a gente pode quebrar a voluta. Eu já vi muitos instrumentos serem quebrados porque o músico afinou e depois segurou e empurrou. Até já vi algumas pessoas falando, não, que se fizer das duas mãos aqui a pressão é equilibrada. Não, não, não pode. Assim que não pode, de nenhuma das formas pode, tá certo? O que pode-se fazer, na verdade, pode-se deve é ao afinar aquela corda e ir girando e empurrando gradativamente com a pressão e com a força adequada. A gente não pode só girar, nós temos que girar a cravelha e empurrar para dentro porque ela vai travando, porque é cônico, né? Um furo é menor e o outro é maior, tá bem? Então, jamais faça isso. É um procedimento extremamente incorreto, tá certo? Sempre mantém bem lubrificado e jamais empurre assim. É completamente errado, tá bom? Então, dito isso, gostaria até de pedir uma gentileza a todos que estão nos acompanhando. Por gentileza, compartilha este vídeo porque tem muita gente que ainda não conhece e tem essas dúvidas e quebra os instrumentos fazendo isso, tá bom? Até nossos vídeos de limpeza ficarei muito agradecido se você compartilhar. Agora, algo que vai ajudar também você na afinação, né? É as cravelhas estarem bem lubrificadas, estarem arrumadinhas. Algumas regiões muito secas antes, só algo que eu lembrei aqui. Não adianta a gente estar falando de afinações minuciosas se seu instrumento não for sonorizado, se ele não for ajustado. Não adianta, tá bom? É preciso que ele esteja dentro de um contexto ajustado. Voltando, em regiões muito secas ou até muito frias é comum a cravelha ressecar, né? Quando a cravelha resseca, ela começa a travar e você também não vai conseguir afinar. Então, para que isso do início do vídeo seja de fato eficaz, é preciso que você mantenha a manutenção do seu instrumento, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.